E vem lançamento de processador Ryzen de nova geração com gráfico integrado. Bora ver como é que esses carinhas se comportam? Fala aí pessoal da Cala da Terra, como é que vocês estão? Pra quem não sabe, eu me chamo Davi e hoje vamos conversar sobre esses carinhas aqui. Eu tenho na minha frente aqui 8700G, 8600G e 8500G. Três processadores do socket mais recente da AMD, claro eu estou falando do AM5. Que é querendo ou não o futuro aí que a gente vai ver agora para os nossos PCs. Na questão da gente já ter equipado memórias do DR5 e é claro já essa nova cara dos processadores da AMD. O que eu tenho aqui? Basicamente no 8700G a gente vai ter um 8-16 com um Base Clock de 4.3 e um Boost de 5.1 GHz. Com uma GPU, uma Radeon 780M de 12 núcleos. E aqui na minha direita a gente vai ter o 8600G. Que ele tem ali um Base Clock de 4.3 GHz com um Boost de 5.1 GHz. Um 6-12, bem normal ali que a gente vê ali, que a gente vinha vendo ali desde o 5-600, né? O 600 sendo esse 6-12. E ele vai ter aqui uma Radeon 760M de 8 núcleos com bastante performance aí para os seus jogos. E aqui o mais custo-benefício de todos a gente vai ter o 8500G. Que também é um 6-12. Só que ele já é um pouco mais capadinho por assim dizer. Tem um Base Clock de 3.5 GHz com um Boost de 5.1 GHz. E aqui ele vai ter uma Radeon 740M com apenas 4 núcleos aí de placa de vídeo. Mas também como você vai ver nos testes para frente, vocês vão ver que eles têm sim uma performance bem aceitável aí. Uma coisa ali que a gente almejava já no gráfico integrado faz um tempo. E esses três processadores entregam com uma maestria assim fenomenal. Eu nunca pensei que eu ia olhar para o gráfico integrado e ver uma solução fácil para quem ali quer jogar jogos mais leves, jogos competitivos. Há um FPS bom, sem necessidade de uma placa de vídeo ali. Só apenas ali no gráfico integrado. É algo que impressionou bastante. Tanto eu quanto o Robertinho quando a gente fez esses testes aqui. Como eu já havia comentado antes, esses processadores são DDR5. E por ser gráfico integrado, a frequência da sua memória vai importar bastante. Você vai ver que no teste que a gente fez aqui, a gente colocou o 700 e o 500 e 5200MHz. E a gente resolveu fazer um twist aqui para a gente ver o quanto ia influenciar essa performance de colocar uma memória um pouco mais rápida. A gente colocou a memória de 6000MHz no 8600MHz para ver que salto que ele daria. E assim a gente conseguiria ver também um pouco de o quanto que você conseguiria fazer ali de um boost de performance. Como se o quanto vale a pena você investir mais memória nesse caso aqui. O que a gente sabe, se ficasse bem separadinho, como você viu é 4, 8, 12. Então se ficasse exatamente segmentadinho, a gente saberia que não fazia muita diferença. Mas como você vai ver nos testes, faz bastante diferença sim. E para os jogos, a gente escolheu 4 jogos ali para esses processadores. E eles são ali 2 jogos que são mais para o lado da CPU e 2 mais para o lado da GPU. A gente escolheu ali CS2, Valorant, GTA V e Cyberpunk. E claro, não pegamos jogos absurdamente pesados na parte da GPU. Como, vamos dizer assim, o Alan Wake, o Red Dead Redemption. A gente até chegou a fazer alguns testes preliminares no Red Dead Redemption. Vemos que esse aqui talvez não seja um produto, certo? Para ele, ele rodou ali, se você aceita ali jogar ali com seus 30, 40 quadros. Esses processadores aguentam, mas é algo que a gente recomenda. Então a gente preferiu pegar os jogos que vão demonstrar melhor, vamos dizer assim, o que esses carinhas aqui são capazes de fazer. E vamos dizer assim, o que você vai acabar conseguindo jogar com eles, para você ter uma ideia. A gente pegou o GTA V, que é um jogo muito popular hoje em dia. A gente ainda tem GTA Online, GTA RP, é um jogo muito jogado para a galera. CS2 e Valorant Dispensa Apresentações, sendo, vamos dizer assim, jogos ali mais casuais, mais de esportes ali mesmo, que a maior parte da galera joga. E que demandam um pouco mais de PC do que um LoL, por exemplo. E a gente pegou também ali o Cyberpunk, para representar ali os jogos, vamos dizer assim, um pouco mais atuais, que demandam um pouco mais de gráfico. E era um jogo basicamente injogável em gráfico integrado, antigamente. Por exemplo, se você pegar os testes do 5600G, por exemplo, o Cyberpunk, você não conseguia pegar ali nem 30 FPS direito, geralmente nem 20, dependendo da situação que você estava. Você vai ver que o salto desses daqui foram bem grandes. Então, vamos começar ali. Começando com o CS2, a gente teve no 8500G uma média de 99 FPS com 1% LUT 57. No 8600G, lembrando que ele vai estar ali com a memória de 6.000 MHz, ele vai estar ali com 129 de média e 70 de 1% LOW. E no 8700, a gente vai ter 123 de média e 82 de 1% LOW. Então, mostra que mesmo ele sendo uma GPU mais fraca, aqui no 8600G, a gente conseguiu uma média, ao menos, melhor ali, quando a gente colocou uma memória mais forte e ficou bem parelho os dois. Já no Valorant, a gente teve ali 245 de média com 136 de 1% LOW no 8500G, 318 de média com 139 de 1% LOW no 8600G e 320 de média com 195 de 1% LOW no 8700G. Médias aí bem respeitáveis. Lembrando que o CS2 que a gente fez foi no DM, então eles não vão ser tão representativos quanto um jogo normal ali, que você vai ter várias habilidades. Mas eu não sei que você esteja jogando em bem, bem alto nível mesmo, onde você vai ter realmente uma coordenação do time inimigo, onde você vai ter muitas skills sendo utilizadas ali ao mesmo tempo, que a gente sabe ali, geralmente quando você vai precisar com os elos mais baixos, se você não tem tanta coordenação, geralmente não vai ter aquela questão de fazer assim, várias smokes ao mesmo tempo, com o Bang, com o HE, com um monte de coisa, geralmente você vai ter uma ou duas ali, skills ali, junto você não vai ter muito mais do que isso, o que acaba facilitando se você é um jogador de um pouco mais baixo, claro que se for um jogador ali, um Radiante da Vida, Imortal High, ou joga ali campeonatos, você vai ter um nível de coordenação maior, às vezes o time inimigo vai ter uma compa ali com os controladores, e a gente sabe que você acaba puxando um pouco mais, frente às smokes do Valorant pesam bastante. No Cyberpunk, a gente foi desse cenário que eu falei pra vocês, o 5600G, para um 8500G, conseguindo ali, médias de 58 FPS, com 1% low de 36, o 8600G, médias de 65, com 1% low de 35, e no 8700G, a gente conseguiu ali, média de 67, com 1% low também de 36, de 35, mostrando mais uma vez, o quanto que os 6.000 MHz de memória importaram ali, pra você trazer mais FPS ainda, então o Sprint vai ser um upgrade quase obrigatório, ali quando você for pegar o seu novo Ryzen com gráfico integrado, já que você vai ganhar um boost de FPS bem grande. Já no GTA, no 8500G, a gente teve ali, uma média de 80, com mínima de 50, muito bem jogável, por sinal. No 8600G, a gente já sobe isso aí pra 100, com 1% low de 57, e no 8700G, a gente sobe ali, mais ainda, pra 108 de média, com 60 de 1% low. Como vocês podem ver, todas as performances ali foram boas, não importa se foi o 8500G, se foi o 8600G, o 8700G, todos eles, pro gráfico integrado, estão absurdamente bons. Eu fico muito feliz de dizer isso, porque isso mostra que a gente vai ter uma geração ainda melhor ali, pra galera que tá começando a montar o PC, porque muitas vezes você pensa assim, não, beleza, vou começar no gráfico integrado e tudo mais, logo, logo eu vou trocar, vou pegar uma placa de vídeo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E acaba que, às vezes, apertou em casa, às vezes faltou dinheiro, às vezes você fez uma conta que ia dar pra você rapidinho colocar uma placa de vídeo, só que esse rapidinho às vezes não chega e às vezes tem uma galera ali, que às vezes fica mais de um ano, às vezes fica a vida inteira ali do PC, no gráfico integrado, porque às vezes não conseguiu juntar a grana pra trocar de placa de vídeo, seja porque aquele modelo de placa de vídeo mais barato que você queria pegar esgotou e não voltou mais, seja porque você teve outras prioridades na vida, não conseguiu trocar, você com um hardware meio que capado ali, você não consegue jogar tudo o que você queria e esses carinhas aqui, mesmo sendo, às vezes, tirando um pouco de qualidade, por exemplo, você consegue facilmente jogar tudo e ter experiência de jogar o jogo de uma maneira tranquila. A gente fez os testes ali, não teve basicamente nenhum stuttering ali, jogo se comportando normalmente em todos os casos ali, é Valorant, por isso a gente tava uma experiência bem, bem, bem agradável, CS2 também, então são jogos ali, você vai conseguir aproveitar muito bem nesses carinhas aqui, sem ter aquela pressão, aquela pressão absurda de você precisar trocar logo uma placa de vídeo. Sobre colocar uma placa de vídeo nesses carinhas aqui, como é que vai funcionar? Basicamente, como vocês sabem, tá faltando um carinha aqui que não vem pra nós consumidores diretos, né? Ele é fechado só pro OEM, que é o 8300G. O que é esse 8300G? Ele seria como se fosse ali um Ryzen 3, também com gráfico integrado. Só que, tanto ele quanto o 8500, eles têm um port diferente do 8600 e 8700. Eles usam o Fenix 2. E o que esse Fenix 2 indica pra vocês? Basicamente, esse Fenix 2, ele indica que ele apenas suporta PCIe X4. Então, no 8300G e no 8500G, você vai ter ali PCIe 4.0X4. O que sim, vai dar uma bela de uma capada ali no placa de vídeo, quando a gente fala ali de só pegar e colocar uma placa de vídeo. Claro, vai ficar melhor do que a onboard? Olha, depende muito do caso, depende muito da placa de vídeo. Eu digo que, no geral, vai ficar, porque a do 8500 e do 8300G são placas mais fraquinhas. Mas, aquela coisa, a mesma coisa que você tinha no gráfico integral da geração passada, que era ainda pior, porque era PCIe 3.0X8, você aí consegue, ao menos já está numa geração nova, esses processadores vão chegar em um preço bem legal, mas da mesma forma que no gráfico integral da geração passada, ali dos 5.000. Você também tinha que pagar, vamos dizer assim, a mais, para ter o processador com gráfico integrado, esses daqui vão chegar parecidos também. Então, você tem um processador mais caro do que, por exemplo, um 7600X, que é um baita de um baita de um processador. Então, você, após você já juntar aquela graninha para pegar aquela placa de vídeo, você pode revender esses daqui e daí pegar ali um 7600X e, com isso, você conseguir ali ter toda a performance, desbloquear ali o PCIe 4.0X16 para você colocar qualquer placa de vídeo que você quiser, sem gargalo nenhum. Mas é aquela coisa, no 600 e no 700, isso muda um pouco, porque ele é X8. Então, por exemplo, que tanto eu e o Robertinho batemos na tecla ali, ah, 4060Ti, 4060, 7600, 7600XT, que são placas de vídeo X8, que estariam comprometidas ali no PCIe 3.0, aquelas não vão estar, porque elas vão estar no PCIe 4.0X8. Então, até ali, essa 4060Ti, até uma 7600XT, você consegue colocar tranquilamente, tanto no 600 quanto no 700, sem ter perda nenhuma de performance, colocando na placa, no máximo dela, desfrutando ali, tanto do 6.12 quanto do 8.16, que são excelentes processadores, com um boost bem alto. Como você pode ver até pelo FPS que a gente pegou ali, no Valorant da vida e tudo mais, são processadores bem capazes, que ali no caso, a limitação não está vindo da parte da GPU, está vindo mais por parte do processador, principalmente aí no Valorant. No CS, a gente tinha uma limitação de GPU, é, ainda. No Cyberpunk também tem uma limitação de GPU, e no GTA V também tem uma limitação de GPU. Então, você colocando uma placa de vídeo, tanto no 600 quanto no 700, você vai ter uma aluna vida aqui, nesses daqui. Mas, como a Lisa Su já falou, ela espera para os AM5, a mesma coisa que aconteceram com os AM4. Nos AM4 a gente teve aí, Ryzen 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, basicamente ali, 5 anos, 5 gerações de processadores, que tudo bem que dá para dar uma desconsideradinha nos 4000, né? Mas como a gente ainda usa eles ali, o gráfico integrado, é bom considerar isso também. A gente teve ali 5 anos maravilhosos, com muitas atualizações, coisas fáceis de trocar, na mesma memória, é, tudo com o mesmo socket, você conseguia tranquilamente ali, colocar até em placas mais de entrada ali, as placas ali para a primeira geração, você teve suporte para os Ryzen 5000. Então, você pode esperar aí que ir lá para 2028, quando estiver no finalzinho do AM5, você ainda vai ter, é, comprando, né, vamos dizer assim, uma plataforma AM5 agora, você ainda vai ter, vamos dizer, upgrades para fazer. Isso seja de memórias melhores, placas mães melhores, e o mais importante, é claro, processadores melhores, vão te entregar ainda mais FPS, sem você precisar fazer aquele overhaul no seu setup, sem precisar trocar tudo, sem precisar, é, se desfazer de alguma coisa para adquirir outra. Quero que a gente tenha bastante ali, principalmente do lado da Intel, e a AMD, felizmente, não teve isso no M4 inteiro, e a gente espera que a AM5 continue assim. São excelentes processadores, a gente vê ali, eles estão ainda dando muita conta do recado, estão fazendo a Intel forçar muitos processadores deles para conseguir bater, e a gente espera que com isso, eles consigam aí te entregar várias atualizações boas. É claro que a gente torce também para a Intel dar uma chegadinha, né, querendo ou não, concorrência traz produtos melhores e preços mais baixos, mas ao mesmo tempo, a gente também torce que seja uma geração de sucesso, que faz muita coisa que nós gamers adoramos, e também, aí te dá muita vantagem ali para você fazer aquele upgrade. Mas, resumo da ópera, os 8000G impressionaram muito, muito, muito a gente aqui da Terra, pela performance que eles entregam, e eles com certeza, talvez, ainda de agora de começo, não vão ser os mais escolhidos por questão de preços, mas para você aí, que já está pensando em, putz, vou pegar um PC, não tem tanta grana assim, não dá para pegar uma placa de vídeo legal já, esses carinhas aqui se tornam cada vez mais atrativos, principalmente, com o passar do tempo, vindo placar as mães mais barata, caindo os preços das memórias IDR5, esses carinhas vão ficar cada vez mais atrativos, já que você vai ter aqui, basicamente, mais quatro anos de upgrades para dar no seu PC, sem nenhuma dor de cabeça, sem nenhuma preocupação, você tem que trocar tudo nele, e ainda suportando aí as placas de vídeo, no caso dos 8600 e do 8700, o 8500 dá para dar uma brincada ainda, mas todos eles estão muito legais, e eu estou muito feliz de ver uma geração de processadores de gráfico integrado, que dão esse tipo de performance. Agora, diz aí nos comentários o que você achou desse lançamento aqui, dos novos Ryzen com gráfico integrado, é claro, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, e para promoções ali de placas 2 IDR5, memórias IDR5, você cola aí nas nossas lives, que tem toda terça e sexta aqui no canal da Tera, às 15 horas, e é claro, não esquece de acessar o site da Tera, caso você esteja interessado em algum desses carinhas aqui, ou qualquer outro produto da Aire de Hardware, a gente tem tudo para você, fechou? Vou ficando por aqui, um abraço e fui!